Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje eu vou estar jogando um game que se chama Severed Steel É um jogo de tiro frenético que a gente vai Brau, 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 quero só ver esse joguinho Inclusive eu resgatei ele De grátis na Epic Games Porque volta e meia dá joguinho de grátis, então fica a dica aí Então antes de mais nada, vai Deixando teu like aqui no canal da Daz Lembrando que o canal tem vídeo Todos os dias de segunda a sexta Tá esperando o que? Tem muito conteúdo Um boxezinho das coisas da Daz Bolada, que vocês podem ver Essa cadeira Galaxy Thunder RGB Que eu tô sentado nela em todos os vídeos Melhor headset da minha vida FT3 Ultra Leve Tô usando tecladinho Gamer Rapid Fire FPS Pro E o mouse gamer Ares que tem um switchzinho Kayuya mano E um sensor PixArt 3327 Delícia, beleza? Já falei demais Mas antes gente, segue a gente Também no Instagram, aparecendo aqui Basicamente Oficialdaz e arroba Rafa Nunes Lá tem muito conteúdo top Não vou se arrepender, eu aposto Agora sim, sem mais enrolação Partiu pra gameplay Cara, são por fases pelo que eu entendi Eu tenho tempo? Meu Deus Caraca, vamos lá aqui Eu vou correndo Calma lá, calma lá Tá, passei Tá, é um jogo de deslizar Que eu não consegui, hein Pressione F Meu Deus Quase que eu fui Calma lá Caraca, você foi bem Caraca, encontre uma arma Caraca, eles Caraca, mano Como assim? Escotilha, galera Escotilha, caceta Caraca, eu não tinha visto Olha, é muito rápido o jogo, velho Caraca, homem Caraca, você pode abater Caraca, mas Caraca, nós Caraca, Carla Caraca, você pode abertura Caraca, saco Caraca, você pode abertura Caraca, ela Caraca, relacionada Caraca, mano, o jogo é muito frenético Que eu tenho que chutar aqui, meu Deus Acesse a saída Caracolhos Nossa senhora, gente, é muito frenético Meu Deus do céu Passa a menor edeg que eu tô fazendo Tá, entendi Entendi, eu tenho que ir Caracolhos Eu tenho que ir pra um lado que eu não faço a menor ideia Caracolhos Caracolhos Pra não dizer outra coisa Eu vou chegar lá Aqui, ó Saída Saída é lá embaixo, meu Deus do céu Caracolhos, mano O negócio é, mate todos Já vamos lá Vamos lá Vale Caraca, eles tem um, tem um outro. Peraí, peraí. Corre, corre pra sair, Rafael. Meu Deus, gente. É um negócio muito louco, mano. Não sei o que tá acontecendo. Caraca, eu sei que tem uns negócios que eu tenho que ir. Caraca, moleque. Eu preciso de uma arma. O negócio é mais tempo, não é nem por habilidade. Caraca, moleque. Mas cadê o outro negócio? O perdido, mano. Lá. Vamos fazer a volta, vamos fazer a volta. Habilidade, habilidade. Habilidade, guri. Saída, cadê a saída? Caraca, mano. Saída lá, saída lá. Caraca, eles, mano. Aí fica como, tá ligado? Caraca, mano. Ai tuuuui Legal, tô sem arma, parabéns. Entendi mais ou menos como é que é. Caracoles. 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 E aí Toma Mano, não sei Encontro o protótipo Cara, é pra me encontrar o protótipo Não sei o que tá acontecendo aqui, hein Eu morri Encontro o protótipo, garai Outro Vamos lá! Toma! Vamos lá! Toma! Mano, cadê esse protótipo, moleque? Vamos lá! 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 Eu quero Brow, tá ligado! isso acumula ali caraca eu burlei tudo velho, mano essa fase é muito legal velho caraca moleque mano, para que você é o nariz, mano, frenético caia pelo duto mano do céu mano do céu mano do céu calma lá, calma lá, calma nessa hora vou pegar essa aqui né meu filho caraca caraca brava control Mano do céu, caraca bugou Eita, calma lá, calma lá, calma lá Gente, vamos acabar por aqui, já me divertiu bastante, peraí, peraí, calma lá E vocês tenham gostado que jogo de louco, o editor deixa mais frenético do que já é Mano, me desculpa os momentos de silêncio, Rafa concentrado, de pupila dilatada Mano, jogo bom demais Lembrando o nome é Severed Steel, tá aí na descrição desse vídeo Então gostou, dá um like, valeu, falouzinho, fui!